Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, começa agora a edição desta segunda-feira do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira nesta edição. Escola pública é arrombada em Soretama. Polícia apreende mais de 11 quilos de maconha no bairro Nova Esperança. O governador assina a ordem de serviço para a construção da maior barragem do estado. Pedágio mais caro na BR-101 em todo o Espírito Santo a partir desta segunda-feira. Abertas as inscrições para o Sisu. Veja os destaques do nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Uma escola pública municipal de Soretama foi arrombada durante a madrugada. Além do prejuízo material, os autores do crime ainda deixaram frases com ameaças a professores. A escola João Neves em Soretama foi visitada por ladrões. As marcas encontradas na unidade hoje de manhã eram de arrombamento, armários amassados e prejuízo financeiro. Uma frase ofensiva foi deixada em uma das paredes e revela ameaça de morte. Vou te matar. Essa funcionária que não quer ser identificada, ela revelou como a ação pode ter acontecido. Uma funcionária chegou de manhã na escola, quando abriu a escola, ela constatou que estava a porta arrombada dos professores e da supervisão. E logo ligou para a direção da escola para comunicar, que era 5h35 da manhã quando ela chegou, para constatar que estava arrombada a escola. Qual foi o prejuízo de fato que vocês já viram aqui? O prejuízo foi os armários de aço que foram danificados e às vezes é impossível consertá-los, seria que estar substituindo. A porta da sala dos professores tem que ser trocada e uma torneira no banheiro dos professores que eles quebraram e ficou vazando água. Foi a primeira vez que aconteceu isso aqui? Não. Em 2015, nas férias, eles arrombaram e deram uns 3 mil reais de prejuízo à escola. Agora, tem uma ameaça de morte na parede. Isso deixa vocês com a sensação de medo? O que vocês sentem ao ver escrito ali, vou matar vocês? Nunca aconteceu nada na escola em relação a isso aí, essa ameaça, né? Talvez algum aluno, algum professor falou alguma coisa com o aluno na sala, ele ficou com raiva, quis dar um medo, um susto. Eu creio que seja isso. Na cantina da escola, novas marcas de arrombamento e muita bagunça deixada pelos arrombadores ainda desconhecidos. Eles reviraram tudo o que viram pela frente. Como não foi a primeira vez, o caso foi registrado pela polícia militar e ainda hoje a delegacia da polícia civil começa as investigações para encontrar os envolvidos. Pois é, esse caso está sendo investigado. O governador Paulo Artung assinou na manhã desta segunda-feira a ordem de serviço para o início das obras de conclusão da barragem de Pinheiros Boa Esperança, no Rio Itauninhas, noroeste do estado. É a maior barragem do estado e começou a ser construída em 2003, mas o projeto foi paralisado por falta de recursos. Serão investidos 4 milhões e 900 mil reais e o prazo para o término dessa obra é de 240 dias. Bom, que a crise atingiu em cheio os brasileiros, todo mundo já sabe. Muitas empresas tiveram que fechar as portas, aí veio o desemprego. Mas um capixaba não se conformou em ficar de braços cruzados e decidiu agir. Teve uma ideia simples para recomeçar do zero. Você vai ver agora e conhecer a história do seu Ailton e o belo exemplo de que a gente nunca deve desistir. O seu Ailton é profissional dedicado, experiente. Atento a cada detalhe, o pedreiro, pintor e empresário sabe o que faz. No currículo, uma vida dedicada ao trabalho e participações em obras importantes. Eu já fiz o Palácio Anchieta, né? Associação da Polícia Militar, que é uma obra muito importante. Quem conhece a história do seu Ailton e ouve falar das obras que ele participou, pode não acreditar. Mas ele foi muito afetado pela crise econômica. Com a empresa dele parada, sem serviço e levando calotes de fornecedores, pela primeira vez na vida, ele parou de trabalhar. O empresário, que chegou a ter 100 funcionários, precisou começar do zero. E o ponto de partida foi simples, mas eficiente. O aposentado escreveu bilhetes, pedindo uma oportunidade. Eu levantava de manhã cedo, não ficava olhando para o céu. Aí eu falei, não, eu vou escrever os bilhetes e eu mesmo, vou ter vergonha, não estou roubando, não estou fazendo nada de errado. E vou passar nas residências e no correiozinho entregar, botar os bilhetinhos. Simplesmente passava e jogava. E aí teve uma pessoa especial na minha vida que apareceu aí, não conheço ela, nem ela me conhece. Viu isso, viu um bilhetinho, achou interessante, achou importante e me divulgou. Em um pedaço de papel simples, muita humildade e vontade de mudar de vida. Tenho 66 anos, tenho saúde e o que não me falta é vontade de trabalhar. A estratégia deu certo. Hoje o bilhete feito a mão virou um folheto bonito, com fotos de alguns dos melhores trabalhos que ele ajudou a fazer. Um belo exemplo de quem mesmo no pior momento não desistiu e correu atrás do que queria. Já vou começar de primeiro um apartamento em Jardim da Penha. Já vou começar segunda-feira uma pintura em Barra de Fátima. E tem uma menina que está comigo e está fazendo orçamento. Nós estamos lotados de orçamento para fazer. Meu celular aqui está aí. Eu estou retornando as ligações e meu telefone está aqui com várias ligações para me retornar. E agradecer as pessoas que estão ligando para mim. Pois é, um excelente exemplo a ser seguido, né? Parabéns ao seu Ailton aí pela força e persistência. Veja como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será com sol e poucas nuvens, infelizmente sem chuva na região. Em Linhares as temperaturas variam entre 19 e 32 graus. Colatina com mínima de 18, máxima de 33. Em São Mateus variação entre 20 e 30 graus. Em Vitória a mínima também será de 20 e a máxima 32 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a polícia apreende mais de 11 quilos de maconha durante o final de semana no bairro Nova Esperança. Nós já voltamos. A polícia apreendeu mais de 11 quilos de maconha durante este final de semana no bairro Nova Esperança. Na ação, dois menores de idade foram apreendidos. É resultado que não se pode abandonar. No bairro Nova Esperança, viaturas policiais se deslocaram para atender a uma ocorrência de furto de um notebook. Ele foi cometido por menores de idade em uma residência do bairro. Não demorou muito para descobrir os autores. Dois menores. Aliás, os mesmos que atiaram fogo na escola Caboclo Bernardo, no bairro Planalto, em janeiro deste ano. A polícia descobriu que os menores foram levar o notebook para um traficante que agia na região. Na casa para onde o produto foi levado, a polícia descobriu o que não esperava. Muita droga e outros menores envolvidos, além de dinheiro. Pesada, o total da maconha apreendida chegava a 11,3 kg. No comércio, esta maconha renderia cerca de 50 mil reais. Um homem conseguiu fugir e esta jovem, Lorena Ferreira, foi presa acusada de ser dona do entorpecente. Além de dinheiro, a polícia apreendeu muitas munições de diversos calibres. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado da Operação Corpus Christi em todo o estado. Uma pessoa morreu durante o feriado prolongado. Os acidentes graves caíram 87%. Durante o feriadão, a Polícia Rodoviária Federal registrou 46 acidentes, sendo 3 deles graves e 1 morte. Diferente do resultado da Operação Corpus Christi do ano passado, quando 60 acidentes aconteceram, sendo 23 deles graves e 4 mortes. Pelo levantamento, houve uma redução de 87% nos acidentes graves e de 75% nos óbitos. Mesmo com essa boa notícia, os motoristas abusaram do excesso de velocidade, da ultrapassagem indevida e do consumo de bebida alcoólica ao volante. No feriado, 1.026 autos de infração foram confeccionados, 306 só por ultrapassagens em locais proibidos. Para se ter uma ideia, 2.809 imagens de radar foram capturadas e dos 2.013 testes de alcoolemias feitos, 23 condutores foram autuados e 3 detidos por dirigir sob efeitos de álcool. Além da fiscalização intensificada durante o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal realizou um trabalho educativo. Mais de mil pessoas foram abordadas e alertadas quanto ao uso do farol baixo nas rodovias durante o dia. A PRF também deu dicas de segurança no trânsito através do cinema rodoviário para os condutores abordados. Confira agora o mercado do café. Arábica Tipo 6 fechou cotado a R$ 433,00 a saca. Arábica 7, R$ 369,00. Cunilô Tipo 7 fechou valendo R$ 371,00 a saca. Estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São ofertadas 56.422 vagas em 65 instituições públicas de ensino superior para o segundo semestre deste ano. As inscrições são feitas pela internet no site do SISU. Podem participar os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2015 e que não tiraram zero na redação. As inscrições vão até a próxima quinta-feira, dia 2 de junho. Exercícios físicos são de extrema importância para a nossa saúde. Mas antes de começar a fazer atividade física, é importante tomar alguns cuidados. ção de suике lá, noite para todos eles. Exercícios para poder abrir a sua saúde, fazer atividade física, e então nós fazemos a signo que ela tárbando. Ritmos para a frente esquerdo porque ela realmente tem. O sentido pessoal que tem um sentimento que vai abrir , mudanços muito finais, que vai aprender a funcionar, أ buenas em ter. O que é isso? 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 No meu caso concreto, é coisa que gira em torno de R$ 2.500, mais R$ 500, R$ 3.000. Mas eu conheço pessoas em Bento Ferreira que devem R$ 120.000, R$ 150.000, R$ 200.000. Muitas vezes pessoas idosas que não têm estabilidade emocional para serem surpreendidas a essa altura da vida delas com uma informação dessa natureza e pessoas que realmente chegam até o desespero. Quem paga a taxa são proprietários de imóveis localizados em áreas da União. A demarcação foi feita lá no século XIX. No Espírito Santo, 75 mil imóveis estão em terreno de marinha, 50 mil somente na capital. A cobrança pela ocupação é motivo de polêmica. O registro do imóvel diz que o imóvel não possui nenhuma restrição, nenhum ônus. Nesse sentido, a pessoa acreditava ser o legítimo proprietário e possuidor desse imóvel. E do dia para a noite, eles são surpresados com cobranças de taxa de marinha. Não satisfeitos com cobranças daqui para frente, mas cobranças retorativas. E o que é mais grave, o não pagamento dessa taxa implica na sujeição da pessoa à inscrição em dívida ativa, que ela pode ter várias implicações, como não conseguir financiamento bancário, não participar de licitações públicas. Como também o não pagamento vai implicar na inscrição em dívida ativa e na subsequente, a ajuizamento de uma ação de execução fiscal. E se a pessoa também não pagar, ela vai se sujeitar a perder os bens que podem ser penhorados, conta bancária bloqueada. E subsequente também, se não houver o pagamento, a perda do próprio imóvel. Desde o início do ano, a cobrança da taxa de marinha deve ser atualizada de acordo com a planta genérica de valores dos municípios. As benfeitorias realizadas nos imóveis foram excluídas do cálculo. A expectativa era de redução, mas em Vitória a taxa subiu e muito. Em alguns casos, o aumento chega a 500% e os moradores não conseguem entender essa conta. Houve uma supervalorização, um superdimensionamento dos valores de base de cálculo, o valor venal dos imóveis para essa finalidade. No momento de crise que a gente está passando, obviamente os imóveis estão decaindo de preço, estão sendo reduzidos os preços para o mercado conseguir vendê-los. E aí vem a Secretaria de Patrimônio da União e faz o inverso, aumenta o valor venal, aumenta o valor da base de cálculo utilizado para poder conseguir apurar a taxa de marinha. Isso é um retrocesso, vai na contramão do que determina os critérios da base de cálculo para a taxa de marinha. O Conselho Popular de Vitória vai ajuizar uma ação civil pública contra a Secretaria de Patrimônio da União para tentar suspender a cobrança. A proposta da bancada Capixaba em Brasília é a revisão dos valores seguindo o padrão utilizado no ano passado. Nós estamos trabalhando em Brasília e Brasília aceitou a nossa ponderação e entendeu que há um erro, há um equívoco importante e está nos apresentando, até hoje ou até segunda, uma proposta de revisão desses valores. Para o advogado, a cobrança pela ocupação dos imóveis em terrenos da União não se justifica. Aos proprietários que se sentirem lesados, a orientação é acionar a justiça para tentar extinguir as taxas em atraso e até mesmo acabar com a cobrança. A justificativa que existia nos primórdios de 1831 era que se existisse uma faixa de domínio da União para se possibilitar o tráfego das tropas do governo e até teve aquela discussão da bala de canhão, que você tinha que ter uma distância de 33 metros, que é onde a bala de canhão não poderia alcançar as residências e as guarnições ali existentes. Só que hoje, pelo sistema bélico tão evoluído que nós temos hoje, que hoje com um míssil você atravessa um continente e a outro, não se justificaria esses 33 metros. É, não tem jeito, né? Bom, esta edição do C Notícias está terminando. Você, claro, pode continuar interagindo conosco enviando sugestões para o número do WhatsApp que aparece aí. Pode enviar vídeo, foto e sugestões. Todo o nosso conteúdo você confere nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. Ou você pode também ligar para a nossa redação, o telefone é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. C Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri